Secretário, agora vamos falar em Goiânia. Nós falaremos com Cíntia Oliveira, da Rádio Jornal 820 AM. É isso? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Marques. Bom dia, secretário. Cíntia Oliveira, da Jornal 820 AM, em Goiânia. Secretário, muito bom dia. Aqui em Goiás, há uma dificuldade em preencher as vagas de educação profissionalizantes. E, segundo as entidades, a causa é o medo de perder a Bolsa Família. O que será feito? Há alguma política nesse sentido para mudar essa mentalidade dos beneficiários? Bem, bom dia, Cíntia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal 820 AM. A política para lidar com esse tipo de situação é informação. Nós temos que enfatizar que participar de curso de capacitação profissional não tira ninguém do programa Bolsa Família. As famílias podem participar com segurança. As famílias podem, inclusive, conseguir novos empregos. Elas não são excluídas imediatamente do programa. As famílias, então, elas sempre vão ter acesso ao programa na medida em que precisem. Caso não precisem, elas podem pedir o desligamento voluntário e que elas terão retorno garantido. Como eu já disse aqui antes, o retorno garantido foi criado para esse tipo de situação. Digamos que uma família faça um curso de capacitação profissional. Ela não sairá do Bolsa Família de forma alguma. E, digamos que, no futuro, depois de fazer o curso de capacitação profissional, ela consiga uma inserção no mercado de trabalho. Ela não será excluída imediatamente do programa Bolsa Família. Mas, digamos que ela avalie que a situação está estável e que ela não precise mais do programa. Ela procura o gestor municipal, pede o desligamento voluntário do programa. É muito importante enfatizar isso. Ela não devolve o cartão do programa. O cartão do programa vai ficar com ela. Ela vai sair da gestão municipal com o comprovante de que pediu o desligamento voluntário e de que terá acesso ao retorno garantido. O retorno garantido significa, basicamente, o seguinte, Kitia. Ela, ao procurar novamente o gestor municipal, caso precise do programa Bolsa Família, o gestor municipal pode simplesmente reverter o cancelamento e, no mês seguinte, a família vai estar novamente no programa Bolsa Família fazendo saques com o mesmo cartão que tinha. Agora, nós também temos que entender o outro lado. E esse é um aspecto muito importante. A capacitação profissional no Brasil, assim como a maioria das políticas, ela não foi uma capacitação profissional desenvolvida para famílias extremamente pobres. Então, muitas vezes, nós montamos um curso de educação profissional e não oferecemos junto, por exemplo, o vale-transporte. Ora, essas famílias, em geral, trabalham. 70% dos beneficiários acima de 16 anos ou estão trabalhando ou estão procurando emprego. Então, é difícil você simplesmente falar que essa pessoa tem que procurar um curso de capacitação profissional. Se ela não tiver acesso ao vale-transporte, ela dificilmente terá condições de chegar ao curso. Muitas vezes, nós estamos falando de famílias monoparentais, família que eu tenho sua mãe, eu tenho seu pai. Então, é preciso também oferecer algum cuidado para as crianças para que essa pessoa possa ter capacitação profissional. Nós estamos trabalhando muito forte em parceria com o MEC e o MEC vai oferecer, por meio do Pronatec, um milhão de vagas para essas famílias. Um milhão de vagas até o final de 2014. Essas famílias terão auxílio-transporte, terão lanche. Em algumas situações, terão acolhida para crianças, quando necessário. Então, essa é uma situação que eu acho que tende a reverter a dificuldade que é fazer com que essas famílias tenham acesso à capacitação profissional. É muito importante para essas famílias, porque o Brasil está crescendo, o Brasil está oferecendo empregos, há muito dinamismo no mercado de trabalho. E essas famílias, elas podem, pela primeira vez, muitas vezes, ter acesso ao mercado de trabalho formal, a ter carteira assinada, até a proteção de políticas sociais, eventualmente, até acesso à aposentadoria ao final da vida ativa. É muito importante, então, que essas famílias tenham acesso a isso.